Foda-se, este gajo tem... tem quitunhas para esta merda! Para cá esta merda, caralho! Porque eu vinha de mota! Onde é que tu ias? Caralho! Foda-se! 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 Os pequenos KOSciones Foda-se! 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 Música 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 oi 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 o Já está! Abre uma vez! Ih, cara! Estava a ter um pau! Estas merdas são pedras! Estas merdas são pedras! Esta vez estou a abusar para caralho! És invejoso! Não podes vir no mar! Eu cuido para a mão! Tem que se igualar! Olha o guia também está a tua! Já podes vir no mar! Já podes vir no mar! Alessandra! Ainda bem que não deste a matrícula! Tomem de serviço! Tomemada! Vamos lá! Mais outra vez! Ai, a chapa! Já não trava mais! Pô, não sei, esses caras têm quituinhas para esta merda. Aí, essa lagoa que vocês passam? Meu Deus! Caralho! Tem que botar para a galera! Estouro! E aí, tranquilo! Tranquilo, tranquilo! A gente está fazendo a gasta, isso aqui é o fundo do caralho e o cara está bem, só na esta merada. O que é isso? 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 O que é isso?